Quero toda a sua chinelagem Quero a verdade do seu microponto Amei o seu estilo, o seu cabelo Curto e grudado na testa Já parece que você não toma banho Pictures and paintings Pictures and paintings Pictures and paintings Pictures and paintings Quero todo o seu ponto de vista Quero ser você surrealista Amei o seu estilo, o seu cabelo Longo e grudado na punta Já parece que você é bicho que linda Pictures and paintings 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 Thanks. Quero toda a sua escrotice Quero a metade do seu otimismo Amei o seu estilo e o seu cabelo Curto e grudado na testa Já parece que você não for mais bem, não Pictures and Bankings Pictures and Bankings Pictures and Bankings Pictures and Bankings